Eu queria saber um pouquinho da sua história, irmão. Eu sei que você tentou jogar e teve um lance também de tipo... Mano, não vai dar, não quero seguir. Quero saber. Isso, exatamente. Vamos do começo. Cara, minha família inteira, assim... Minha família sempre foi envolvida com esporte. Minha mãe e meu pai corriam, tá ligado? Eram corredores, assim. Atleta, pô. Atleta mesmo. Mais profissionais? Não, não. Amadores, total. Corredor de final de semana, mas fazia aquelas provazinhas de corrida. Oito quilômetros, dez quilômetros, e tal. E aí eu tenho um primo, que é o Olívia, não o Olivinha, que é o irmão do Olívia, do Olivinha, que já se aposentou e tal. É da geração do Oscar ali. Quando a gente era moleque, eu e o Olivinha, eu tenho, assim, eu sou um ano e um dia mais velho que o Olivinha. A gente faz aniversário, eu faço 17 de abril. Vocês comemoram sempre junto. 17 de abril, ele 18 de abril, só que um ano depois. Bizarro a parada. Coincidência. E a gente era moleque e assistia o Olivão jogar, e a gente ficava brincando no meio da quadra. E aí acabamos entrando, né, pô, testando a modalidade. Eu já fazia natação nessa época e tudo mais. Então você descobriu o basquete ali? Ali, com 10 anos. Tipo assim, porque eu fazia natação, competia, já tava federado, com 10 anos ali, pra 11 anos federado de natação. Caralho, nadava pra porra. Nadava pra caralho. Tipo, só não me afogava, parceiro. E aí, cara, comecei a jogar ali. E, cara, comecei a jogar, comecei a desenvolver bem. Pô, o modéstia à parte, jogava direitinho. E aí peguei seleção carioca, estadual. Hã? Que posição você jogava? Armador. Jogava de ala, armador, né? Jogava mais de ala. Olha que parado, comecei como pivô. Eu tinha 1,80m já com 12 anos. Depois não cresci mais. Tipo assim. Então você com 12 anos, você tipo, esse moleque vai ter 2,15m? É, eu era pivô. Eu era pivô. E aí cresci mais 10 centímetros depois de 20 anos. Nada, tá ligado? E aí comecei depois de mudar de posição e joguei de armador. Mas você foi desenrolando? Fui. Tipo assim, você sentia que, mesmo criança, você tinha um alto nível pras crianças? Tinha, mano. Pior que tinha. Pior que tinha. A gente jogava bem. Meu primo jogava bem também. O Olivinha. Aí sim, o Olivinha, que hoje joga no Flamengo e tudo mais. E a gente jogava bem. A gente pegou seleção estadual, essas coisas. Enfim, joguei campeonatos estaduais brasileiros, assim. Foi virando sua vida o esporte? Foi, foi. E foi me dando muita oportunidade de conexão. Só que chegou um momento, mano, que eu comecei meio que desanimado. Desanimei do nada. Ninguém me parou. Eu me parei. Eu fiquei muito frustrado nessa época. Mas o que aconteceu? Mano, não sei. Não sei te explicar. Sério? Era uma parada assim. Eu já era juvenil. Tava no Fluminense nessa época. Eu jogava no Fluminense. E aí, porra, comecei a, sei, cara, desanimar um pouco. Aí tive dengue. Foi uma parada assim. Fiquei com dengue. Fiquei 15 dias em cada. Quando eu voltei, voltei e parei de jogar, mano. Isso com 21, 22 anos. Mas eu desenvolvia bem. Desenvolvia bem. Mas aí, o que que tava na sua cabeça? Tinha algum plano? Merda. Um projeto? Você simplesmente falou, foda-se isso aqui. É, então, eu acho que assim, eu comecei a me frustrar, porque quando você, ainda mais no Brasil, cara, tem muito essa parada. Quando você sai de uma categoria juvenil e vai pra um profissional, a gente tem um buraco. A gente tem um buraco muito grande que não tem uma outra categoria. Agora até tem, que é a LDB, a Liga de Desenvolvimento. Antigamente, você saia do juvenil, tinha que jogar adulto. E aí... Era um choque. Tem, era um choque. Era um choque. Eu não me adaptei. Assim, eu... Pô, eu achava que eu precisava jogar mais. Eu jogava pouco, eu ficava puto. É... Tipo, não fui aproveitado como eu achava. Mas era, porra, eu tinha que achar porra nenhuma. Eu tinha que ficar quieto e jogar. Então, era meio que isso. Mas aí, eu acho que tem um lance também de, tipo assim, se você não joga, você também não desenvolve. É, tem as duas pontas, né? Se você não tá na quadra, se é, tipo, só viver de treinar, você não desenvolve quando tem uma falando de alto rendimento, né? Nossa, que agonia deve ser. Então, eu comecei a parar ali. Comecei a parar ali. Aí, comecei a fazer faculdade de educação física. Aí, comecei a jogar pela faculdade. Fui desenvolvendo. E a minha vida... Aí, eu saí do basquete totalmente. Fui de quadra e fui jogar basquete de rua. E aí, tinha um campeonato brabíssimo da Cufa, que era a Libra, né? A Liga Brasileira de Basquete de Rua. Aí, comecei a jogar só basquete de rua. Mas era porrada. Chapa que... Pegada, né?